Olá galera, estou fazendo aqui um vídeo das bananas aqui, eu estou carregando aqui o caminhão, está ali em cima e eu vou fazer uma filmagem aqui, um plantio de banana aqui, muito bonito aqui quero mostrar aqui para os ouvintes aqui do canal, olha que coisa linda tudo que você vê é banana, e ali a fazenda, pedra de jaca, terra aqui já cortada para fazer a plantação agora só que a banana está nova, as grandes estão lá em cima, estão tirando para carregar o caminhão beleza, hoje está um dia solarado aqui no estado do Pernambuco, hein galera essa satisfação de fazer o vídeo para você aqui, da roça aqui direto do meu estado, Pernambuco, hein o caminhão está ali, vamos carregando, esperando, né, as bananas, está ventando muito, eu acho que elas ficaram do lado aqui o vídeo, né, mas estamos aí, né, galera, quem sabe, vai ao vivo e a cores, estou aqui, mas meu cunhado Abé o nome que gosta de viajar ele, e comer também, mas valeu, gosto assim mesmo, pelo menos é meu segurança tá aqui o pé de árvore aqui, ó, uma sombra boa, arretada muito bonito aqui o pé de árvore é um pé de árvore, né, é um pé de árvore, é um pé de árvore, né, velho, é é um pé de árvore, é um pé de árvore é assim mesmo, galera, temos que mostrar aqui, estrada lá para dentro, não entra caminhão então eu cheguei aqui, estou ali com o caminhão ali esperando, só as bananas, né, como eu falei é só de boa aqui na palavra do Senhor Dino Salmo 91 diz Aquele que habita no esconderijo do Atíssimo, a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele que cobrará com as suas penas, debaixo das suas asas trai-seguros Aleluia, Glória a Deus Estão aqui, galera Mostrando a vocês aqui Olha o pé de árvore bonito aqui Estrada queimem para aqui abaixo Tem até o pé de manga Beleza, jóia, né Vamos para aqui Eu já quero mandar um abraço para Jaqueline Marise, Inácio Jailto, Cauã Kev, Nené Toda essa galera aí Que acompanha o canal Caminhoneiro Rei do Universo Beleza? Oi Para amarrar, é? Segura a moto Quem? 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 A gente pega lá Pegar lá E amarar, é que a gente ia Vem, mano Vem, mano Vem, mano Vem, mano Vem, mano Vem, mano Vamos lá Vem Vem, mano Vai logo jogar aí dentro, que vai colar o rastado, as outras coisas e virem aí. Aí eu vou tirar essa carro, vai te botar na iota. E eu vou tentar colar aí embaixo, não vai lá. Com certeza. Ele vai deixando ali pra ficar aí batendo. Fica aqui. É? Fica aqui, não vai ficar ali. Não, fica aí do lado. Aqui pode botar. Aí eu tô tudinho aqui, não foi? Daí ele cai, ó. É melhor. Valeu galera. Beleza aí. Tchau.